Todos podemos pensar, seja o que for de todos Todos podemos ver, seja o que for de todos A vida é assim ou assado e nós fomos os primeiros Nós somos inteligentes para conhecer a verdade Pergunte ao meu espelho Pergunte ao meu espelho Todos pensamos demais, seja o que for de todos Todos falamos demais, seja o que for de todos A felicidade é estúpida e só nós o sabemos Nós valemos a pena, perguntei ao espelho Perguntei ao meu 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 espelho 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 Perguntei ao meu espelho Perguntei ao meu espelho Perguntei ao meu espelho Obrigado.